Olá pessoal, olhe aqui mais uma vez, Sandra Arte com papel. Estou chegando aqui pessoal com um bonequinho, tá? Um personagem do FNF, é o Ennard, né? Ennard. Então, não sei se estou pronunciando certo, tá pessoal? Mas tá aqui, ó. Fiz dessa forma, da forma que eu pude fazer e que eu... É... Da forma que eu fiz, né? Consegui fazer, tá? Então, só consegui fazer assim, esse boneco. Aqui, ó. Desse modo aqui. Esse aqui não é um modo específico, tá pessoal? Porque foi feito a olho, tá pessoal? Tipo, modo específico, é aqueles modos que a gente dá o nome, né? Como eu dou os nomes, né? Alguns esqueletos que eu faço, né? Os modos de esqueleto. Esse aqui não, esse aqui foi da forma do meu... É... De mim mesmo, tá? Né? Aqui foi forma um pouco, tipo de... Aqui foi aqueles canudos, né? Só que eu amassei um pouco, tá pessoal? Ele não é batido, né? Ele não é do modo batido. Ele, aqui eu usei... Daquele modo, um dos tubos, né? Aqui, ó. Como vocês estão vendo, só que eu amassei. Amassei ele assim, tá? Então, foi feito em detalhes, né? Assim, escolhendo como quer fazer. Eu escolhi desse jeito aqui. Pra poder dar um... Uma aparência, né? Parecido com um boneco. Com esse personagem aqui. Com essa personagem. Aqui, ó. Eu acho que aquele corpo dela... Eu não sei se é ela ou ele, sei lá. É... Sei lá, aqueles... Como é que chama? Sucatas, né? É que nem tipo robô. Então, eu simulei aqui. Eu coloquei essas fitas aqui, de papel, tá? Como um boneco é de papel, né? Óbvio que eu tenho que colocar papel, né, pessoal? Em forma de papel. Simulando um pouco. Ele tem essas coisas aqui. Que parecem uns fios. Uns fios de aço. Eu não sei o que que é. Que aí, eu tentei simular, assim, ó. Pra parecer, né? Um pouco, pelo menos. Com o boneco, com o personagem. Ok? Aqui, a cabeça sai, ó. Deixa eu ver se ela sai. Tem esse detalhe aqui. Espera aí, tá, pessoal? Pronto, pessoal. Voltei, tá? Desculpa aí, né? Eu fui resolver algo aqui em casa. Pronto, pessoal. Então, aqui a cabeça dela se sai, ó. Coloca novamente. Aqui. Aqui. Ó, o pé. O pezinho. Aqui eu fiz essa articulação, tá? Simplesmente amassei, né? Espera aí, moleque. Aqui, ó. Tem a articulação. Aqui também tem, ó. Braço. Isso aqui também sai, ó. Que nem uma das imagens aqui, ó. Tipo essa parte aqui. Do rosto, né? Sai assim, tava aberto. A imagem tava aberta. Essa imagem que eu basei nessa imagem aqui, né? Tava assim. Aí, eu quis fazer assim, tá? Ó. Aí, eu coloco aqui, ó. Um caixazinho. Pronto. Aí, fica assim. Pra trás, normal. Não tem tantos detalhes. O detalhe dela aqui é só esses coisinhas aqui, é. Essas sucatinhas aqui. Tipo, feitas de sucata, eu acho. Isso aqui é um botão. Tá até descolando aqui. Deixa eu dar uma coladinha aqui, tá, pessoal? Deixa eu dar uma coladinha. Pronto. Tá descolando aqui. Olha, tá que isso aqui é um botão. Que eu vi na imagem. Parece um botão, né? Deve ser um botão. Aqui tem quatro furinhos. Aqui a cabeça foi um tubo, ó. Como vocês estão vendo. Ela foi feita com coisas diferentes, né? Modos diferentes, tá? Incluindo algumas coisas de algum modo do esqueleto. Tipo, esse tubo aqui que é a cabeça, né? Aqui que é o corpo. Aqui também, ó. Os tubos. Também tubo comprido, né? Aqueles tubos compridos. Mas depois eu amassei aqui pra fazer a articulação. Coloquei dentro desse tubo aqui que é o corpo. E depois fico colocando os detalhes, tá, pessoal? Só não tem um... Um modo específico. Quer dizer, assim... Certo. Todo completo de tubos. Nem é batido, tá? Ele se torna um pouco batido porque eu amassei o tubo, tá? Aqui, ó. Não ficou aquele tipo tubo, né? Como é que eu posso falar? É ele. Tubo, né? Tubo é assim. Cumprido. Que nem tipo um cano. Que nem tipo... Pronto. Aqui, ó. Vou abrir novamente pra vocês verem, ó. Fechou. Pronto. Então, tá aqui. Você me pediu pra me fazer... Ennard, né? O nome é assim. Eu não sei se tá pronunciando certo. Do FNF, tá? Então... Foi a melhor forma que eu pude fazer nesse bonequinho. Que pra mim tá assim... Foi um tipo desafio. Tá, pessoal? Vou fazer alguns bonecos que tem esses detalhes muito complicados e difíceis de fazer. Mas eu tentei fazer e fiz desse meu jeito, né? Do meu jeito, tá? Espero que goste. Você que me pediu. E você que tá assistindo esse vídeo e não é inscrito no canal. Se inscreva no canal. Deixa o like. Compartilhe geral. E não esqueça de ativar o sininho para você ver todos os vídeos que eu postar. Então, é isso aí. Fique com Deus a todos. E até o próximo vídeo. Se Deus permitir. Fui!